Essa canção que nós vamos cantar agora, eu estava em casa numa prova muito grande e eu comecei a ler o livro do ato dos apóstolos e fui vendo algumas verdades que Paulo estava contando e aí a palavra de Deus me levou para uma referência lá em Coríntios capítulo 12 onde Paulo estava dizendo que foi levado até o paraíso em uma visão e Paulo disse que viu coisas inefáveis, coisas que ao homem não é lícito contar e aí nesta mesma hora Paulo faz uma oração a Deus Paulo estava pedindo ao Senhor que repreendesse um espinho na sua carne mas Deus disse para Paulo, Paulo, eu não vou retirar o espinho mas Senhor por quê? Porque a minha graça Paulo, ela vai te bastar o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas talvez você esteja dizendo, eu não estou aguentando mais, eu vou morrer, não vai morrer não porque Deus não vai deixar, tem graça para você, aleluia tem graça para a tua vida, Deus está dando um abraço na tua alma nesse instante, nesse momento, está dizendo enquanto a vitória não vem, tem graça, aleluia eu fui arrebatada ao paraíso palavras inefáveis de lá ouvir que ao homem não é lícito falar por isso até podia gloriar-te mas me englorio pois tão fraco sou e tudo que eu vi é do Senhor e para não me exaltar pela excelência das revelações um espinho da minha carne eu recebi o apóstolo Paulo disse assim, olha o mensageiro do inimigo vinha pra me esboceviar para não me exaltar com minha alma angustiada eu resolvi a Deus orar para que aquele espinho da minha vida ele tirasse e por três vezes lhe pedi e algo ele me respondeu filho meu a minha graça te basta olha Deus falando contigo em casa enquanto a vitória não vem tem graça enquanto essa luta não passa tem graça quando o dia não chega e a noite não passa minha graça vai estar contigo pra te renovar recebe recebe da minha graça com ela vai caminhando alguém vai te perguntar homem meio a tudo isso continuas cantando recebe da minha graça vai fazendo o meu querer se tem espinho na carne vai ter sempre graça pra você sobreviver tem graça quando ora quando clama quando chora quando implora pela presença de Deus tem graça quando prega quando ensina pois na vida ele sempre sente a graça tem graça tem graça no entrar no sair no agir e até mesmo no teu proceder se o espinho continua em tua carne agradece pois tem graça pra você sobreviver enquanto a vitória a minha graça vai estar contigo pra te renovar graça 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 a mim basta graça de Deus Jesus graça graça vai estar contigo vai estar contigo olha ele dizendo a minha graça vai estar contigo a minha graça vai estar contigo eu vou te renovar vou te dar um abraço na alma com graça oh aleluia glória a Deus você está sentindo a graça de Deus eu estou sentindo oh Deus tu sabes que eu desejo acertar tu sabes que eu preciso melhorar a minha vida está em tuas mãos oh Deus sou falha e perfeita eu sou assim mas sei que nunca abris mão de mim a todo instante eu sinto a tua mão e é a tua mão que me sustenta a tua mão que me acalenta a tua mão que me protege me defende é a tua mão é a tua mão que me guarda a tua mão que me ampara a tua mão que me levanta e me faz ficar de pé a tua mão a tua mão eu sinto por ela a tua mão a tua mão que me ampara diga 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 escolher uma pessoa uma pessoa junto e você não precisa tocar nela não toque nela só olhe para ela e diga assim para ela é a mão é a mão de Deus que te sustenta a mão de Deus que te acalenta a mão de Deus que te protege e te defende do mal a mão de Deus que te guarda a mão de Deus que te ampara a mão de Deus que está sobre João Pessoa é por isso que o inferno não consegue tocar sente a mão de Deus aí tocando em você sente a mão de Deus sair protegendo te guardando te livrando te defendendo amparando a tua vida oh aleluia a mão de Deus sobre a tua casa a mão de Deus que te guarda é a mão de Deus a mão de Deus sobre você sobre você oh aleluia o segredo o segredo não está na nossa capacidade o segredo não está na nossa influência o segredo não está em saber falar bonito se portar ainda que isso é importante o segredo não está no anel de formatura o segredo não está nos amigos ao redor o segredo está se Deus colocar a mão em cima olha eu conheço um irmão e esse irmão ele tem um fiteiro no meio de uma rua que tem sete fiteiros eu não sei se aqui na paraíba chama fiteiro mas é aquelas barraquinhas bem pequenininhas onde as pessoas vendem coisas miúdas pipoca pirulito confeito coisas pequenas e o lucro é bem pouquinho não dá nem para atender do lado de dentro tem que ficar do lado de fora e um dia me chamou a atenção porque naquela rua lotada de fiteiros sete fiteiros o único fiteiro que ficava cheio era o fiteiro do irmão e eu fui lá eu disse o que é que ele faz que jogo de máquina é esse que fica lotado e eu cheguei junto dele e disse meu irmão diga uma coisa o que é que o senhor vê de diferente aqui? ele disse eu vim da mesma coisa pirulito, pipoca, confeito, salgadinho a mesma coisa só que quando eu saio de casa eu faço uma oração e eu digo assim Deus coloca a mão em cima do meu fiteiro e abençoa faz crescer faz prosperar aí ele pegou e puxou o celular e disse assim olha irmão Josafo olha aqui ó a minha casa é embaixo em cima primeiro andar todo na cerâmica porcelanato eu disse mas essa casa não foi do dinheiro do fiteiro não eu disse foi do dinheiro do fiteiro daqui do fiteiro Jesus me deu a carro olha o carro na garagem eu disse o carro na garagem não foi do dinheiro do fiteiro não eu disse foi do dinheiro do fiteiro também eu disse não é possível olha a minha filha está terminando a administração de empresa eu disse pare homem não é do dinheiro do fiteiro não eu disse é do fiteiro também e o outro vai se formar de advogado eu disse do dinheiro do fiteiro ele é eu recebo tiro o dismo Deus coloca a mão em cima faz crescer faz prosperar abre as portas o segredo olhe para alguém junto em você e diga o segredo é Deus colocar a mão em cima e a mão dele está em cima da sua vida é a mão de Deus que te sustenta a mão de Deus que te acalenta a mão de Deus que te protege e te defende do mal é a mão de Deus que te guarda a mão de Deus que te ampara ou é a mão de Deus que te sustenta é por isso que tua casa ainda está de pé para adorar a fúria do diabo é tão grande satanás já fez de tudo para te arrancar da presença dele mas não consegue porque ele estendeu a mão em cima e quando ele coloca a mão em cima sai da frente o inferno sai da frente o diabo e prepara porque em 2021 ele vai te abençoar sente a mão de Deus aí levante a mão para o céu e abra a boca oh eu estou sentindo graça nessa noite para lhe dizer a mão de Deus está estendida e ninguém fará voltar atrás a mão de Deus quem sente ela aqui diga glória a Deus oh aleluia 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 cuidando de ovelhas entre os matagás vencendo o leão e o urso pra defender o que era do pai sem aparência, estatura e formosura mas mas ele me viu oh ele me viu oh ele me viu meus irmãos tinham mais jeito Eliabe tinha estatura Samar tinha altura e Abinadabe tinha jeito de rei mas ele me viu mas oh ele me viu de repente eu ouço de repente eu ouço entre os matagás alguém chamar meu nome me dizendo enquanto você não chegar em casa ninguém comi e ao chegar e ao chegar recebi a missão disse Davi e uma força sobrenatural em mim alguém alguém pensou que eu iria morrer entre os matagás mas o que? mas ele me viu ele me viu olha Davi cantando eu tinha tudo para não ser nada eu tinha tudo para ser esquecido eu tinha tudo para ser rejeitado eu tinha tudo para ser excluído mas ele me viu ele me viu ele me viu ele me viu ou como Deus está falando com alguém e quando ele veio não pergunta quanto tempo você estudou pra ele não importa se é leigo ou doutor ele escolhe e está escolhido é dele o querer ele ainda vai na favela, na prisão na roça e na cidade escolhe menor sem perguntar idade pode se alegrar porque ele viu você ele viu você e agora é a sua vez ele viu você sem ninguém te indicar ele viu você sem precisar da nome ele viu você e vai te abençoar ele viu você então receba um são ele viu você entre os teus irmãos cante adore exalte e receba o poder porque ele viu você você oh oh aleluia oh aleluia fecha os olhos comigo pra gente encerrar e eu queria que você lembrasse um pouquinho quem você era onde você estava e hoje quem você é aonde você está não tinha nenhuma capacidade não era nem pra estar vivo respirando mas um dia ele viu ele lhe escolheu eu gosto muito dos testemunhos porque alegra a nossa alma eu estava cantando numa cidade chamada Marcolândia no Biauí eu cheguei lá conheci um senhor ele estava do meu lado sentado e eu nunca imaginei que aquele homem era o juiz daquela cidade servo de Deus crente e eu cantando esse hino e ele chorando e quando eu terminei na hora de jantar nós estávamos assim sentados e ele disse assim oh irmão esse hino contou a minha história a minha mãe teve doze filhos eles até pareciam as doze tribos de Israel doze meninos e um período de escassez muito grande meu pai morreu e nós ficamos passando uma necessidade terrível eu era mais velho e um dia faltou alimento lá em casa eu me lembro que pela manhã irmão só tinha um pão e minha mãe com muito carinho cortou aquele pão em alguns pedaços e saiu distribuindo pros meninos e nem pra ela sobrou e ela foi para o quarto chorar se trancou e eu fui atrás escutando o sussurrado dela o grito, o choro eu fiquei brechando pela porta e eu vi quando ela gritou e disse assim Deus não permita os meus filhos morrerem Deus estende as suas mãos e tende miséria e corda dos meus filhos e eu vi irmãos quando Deus tomou a boca dela e disse assim a minha serva eu vou abençoar todos os teus filhos eu vou fazer além do que tua mente pensa ou imagina por amor a ti eu abençoarei eu abençoarei os teus filhos e levantarei dentro da tua casa juiz promotor desembargador evangelista dirigente de ciclo de oração presbítero e Deus fez uma promessa que ia abençoar todos os filhos e aquela mulher se levantou alegre naquele dia parecia que nada estava acontecendo mas o tempo passou e foi muita luta muito choro mas a cada ano que ia passando Deus ia cumprindo com a promessa e hoje aquele cidadão é evangelista da igreja e é juiz de direito da cidade de Marcolândia e ele disse para mim assim foi o Senhor que me viu não fique chateado comigo não não fique aborrecido comigo não será que você tem coragem de colocar a mão assim na ponta do ombro do irmão que está do seu lado para cantar para ele essa canção dizer para ele assim você tinha tudo para não ser nada você tinha tudo para ser esquecido você tinha tudo para ser rejeitado tinha tudo para ser excluído mas ele te viu receba alegria aí um abraço na alma oh tinha tudo para não ser nada oh tinha tudo para ser esquecido alguém dizia não vai chegar a lugar nenhum vai morrer mas ele me escolheu ele me escolheu quem quis foi ele o desejo é dele quem aparece é ele quem brilha é ele quem faz é ele sai da frente do inferno porque ele vai usar você quem te adore exalte e receba poder só estás aqui nesse sábado adorando porque um dia ele viu você ele te viu ele te viu ele viu você quem crê que ele vê ele vamos adorar ao senhor diante de ti tudo é diferente diante de ti não posso negar diga comigo em casa diga comigo em casa diante de ti tudo é transparente diante de ti não é fácil falar diante de ti não consigo esconder pois tu me conheces mesmo antes de nascer diante de ti diante de ti agora eu estou quero te contar quero te falar tudo que sou não tenho não posso não faço nada sou sou fraco imperfeito senhor eu erro eu erro muitas vezes tentando acertar reconheço sozinho não dá diga pra ele sou pequeno sou pequeno sou carente de sentir tua presença me dá força me ajude a chegar diga mas eu não desisto mas eu não desisto de você senhor és pra mim uma joia rara de um maior valor sei que enquanto estiveres do meu lado eu consigo vencer 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 olha que coisa linda contigo eu tenho tudo posso em ti tu és o grande eu sou pra mim ai estou forte e já não estou sozinho pois nesse meu caminho ao meu lado sempre está e é por isso que eu ainda estou de pé aleluia pois tu não me deixas no só instante e às vezes quando eu penso em parar eu escuto tua voz comigo falar olha Deus falando contigo estou contigo descansa que acalma aquieta-te que espera por você vou pelejar eu sou grande sou tremendo sou meu Deus o teu alento então confia e deixa de reclamar a tua vida está em minhas mãos e a de de onde vem a solução então te preparas porque tu irás cantar aleluia irás me agradecer irás me glorificar com e e com com E é por isso que você ainda está de pé Tua família, tua casa Pois eu não te deixo um só instante E às vezes quando você pensa em parar Você escuta a voz de Deus Alegrando a tua alma e a te renovar Recebe força aí em casa agora Eu ainda estou contigo Deus está te dando um abraço na alma Te acalma, aquieta-te, te tranquiliza E espera por esses dias eu vou chegar aí Vou te visitar Oh, eu sou grande, sou tremendo Sou teu Deus, o teu alento Então confia e deixa de reclamar Olha a voz do grande te dizendo A tua vida, teu casamento, os teus filhos Estão na palma da minha mão A fúria do diabo é tão grande, né? Para te destruir Mas em você Satanás não mexe Ele não toca Eu te protejo Eu sou a tua proteção Então te preparas Porque tu irás cantar Aleluia Aleluia Irás me agradecer Irás me glorificar Eu sou teu Deus Eu sou teu Deus Sou teu amigo Recebe força nessa hora Eu sou teu amigo Eu sou teu amigo Vamos continuar adorando ao Senhor Dizendo pra vocês que tudo que acontece na vida de um cristão Tem finalidade E esta prova, essa luta que você está passando Tem uma finalidade Tem um propósito Você não vai morrer na prova Deus vai te visitar Diga amém por isso Glória a Deus Olha só Nada acontece por acaso na vida de um cristão Vem de Deus a determinação Ele é sabedor de tudo Se estás sofrendo, lamentando e desesperado Saiba que todo esse quadro Tem finalidade Se é luta, prova ou tempestade Um dia vai passar Deus vai te ajudar Tem uma finalidade Ele te fará crescer na terra de tua aflição E os teus inimigos contemplarão Que o que estás passando tem finalidade Tem finalidade Tem finalidade Essa noite escura Tem finalidade Toda essa angústia Tem finalidade Esse sofrimento Que acabará Tem finalidade Todo esse processo Que estás passando É a tua fé Que Deus está provando Pois algo novo em tua vida Irá realizar Há um propósito de Deus Essa luta não é pra te matar Não é pra te destruir Não Há uma finalidade pra tudo isso Deus está tratando contigo Deus está te ensinando a depender dEle A confiar nEle A esperar nEle Olha a voz de Deus te dizendo o seguinte Se é luta, prova ou tempestade Um dia vai passar Deus vai te ajudar Tem uma finalidade Olha meu irmão Escuta Ele te fará crescer na terra de tua aflição E os teus inimigos contemplarão E o que estás passando tem finalidade Tem finalidade Tem finalidade Essa noite escura Tem finalidade Toda essa angústia Tem finalidade Esse sofrimento Um dia acabará Tem finalidade Todo esse processo Que estás passando É a tua fé Que Deus está provando Pois algo novo em tua vida Irá realizar Tem finalidade Essa noite escura Tem finalidade Toda essa angústia Tem finalidade Esse sofrimento Um dia acabará Tem finalidade Todo esse processo Que estás passando É a tua fé Que Deus está provando Pois algo novo em tua vida Irá realizar Algo novo Algo novo Algo novo Pois algo novo em tua vida Irá realizar Algo novo Algo novo Pois algo novo em tua vida Irá realizar Aleluia Oh glória a Deus Ele é Deus e sempre será Nunca mudou Ele permanece Ele permanece de eternidade Ele permanece de eternidade De eternidade De geração a geração Vamos declarar isso Esse hino nós gravamos No nosso primeiro CD Já fazem Já faz Digo 14 anos aproximadamente De 13 a 14 anos atrás Que nós gravamos O primeiro CD E Eu relembrei Dessa canção Que nós sempre Que sempre cantávamos E eu gosto muito Desse hino Esse hino fala Da grandeza de Deus Que nós servimos Deus ele é Deus E sempre será Quero te falar De um Deus De sua grandeza E de seu poder Pare um pouco Nessa hora Preste atenção Ao que eu vou te dizer Ele é um Deus Diferente Do que muita gente Costumar falar Ele operou no passado Mas ainda hoje Está a operar Ele não cai em rotina Pois um algo novo Sempre ele faz Ele é o Deus Dessa igreja E por ela peleja Esse Deus É demais Deus ele é Deus Sempre será Ainda que alguém Não queira Mas não pode impedir O seu trabalhar Deus ele faz Mas sempre fará Vai fazer o impossível Se torna possível Pra te abençoar Quem não lembra? A Bíblia fala de um rapaz Seu nome era José Filho de Jacó Olha Seus irmãos o invejavam Dizendo que ele era um sonhador Sabe o que fizeram com o José? Jogaram ele numa cova E até como escravo Vendido ele foi Por viver em fidelidade Mesmo inocentado Terminou na prisão Mas Deus tinha um plano maior Desalta José E mostra seu poder De um jovem tão humilhado Governador do Egito Ele passou a ser Porque Deus Ele é Deus Sempre será Ainda que alguém Não queira Mas não pode impedir O seu trabalhar Deus ele faz E sempre fará Ele vai fazer O impossível Se torna possível Pra te abençoar Você que lembra Você que lembra Cante em casa Deus ele é Deus Sempre Sempre será Ainda Ainda que alguém Não queira Mas não pode impedir O seu trabalhar Vem comigo Deus ele faz Deus ele faz Sempre fará Ele vai fazer Fazer o impossível Se torna possível Pra te abençoar Vai fazer O impossível Se torna possível Só pra te abençoar Deus continua Deus continua o mesmo Ele é Deus E Deus é na tua vida Ô glória O Deus da providência Está contigo Ele é na tua vida Ele vai te visitar Ô glória Estava ali Um profeta Angustiado Totalmente amedrontado Sem vontade De viver Estava fugindo Jezabel Lhe perseguindo E ele não via Esperança E nenhuma Solução Disse pra Deus Não quero mais Ser profeta Toma agora Minha vida Não sou melhor Do que meus pais E no deserto O pé de zimbo Ele encontrou Se aproximando Se deitou Pensou Que iria descansar Mas o anjo Do Senhor Se aproximando De Elia Disse pra ele Levanta Come E bebe Ao mistério De Deus Contigo Estavas a pensar Que terminaria Tudo assim Mas o Deus da providência Resolveu Te visitar Em coisa nova Por aí Olha Deus de providência Deus que surpreende Deus que surpreende Quando o homem Pensa que não tem mais jeito Ele chega de repente Deus de providência Deus de providência Deus que surpreende Deus que surpreende Quando o homem diz Deus que chegou Que chegou o fim Pra Deus é o começo Escuta isso Escuta isso De alegria De alegria lá do céu Pois o teu Deus Ele é fiel Comece a lhe adorar Deus de providência Deus de providência Deus que surpreende Deus que surpreende Quando o homem pensa Que não tem mais jeito Ele chega de repente Deus de providência, Deus que surpreende Quando o homem diz que chegou o fim, pra Deus é o começo Quando o homem diz que chegou o fim, pra Deus é o começo Ele vai te visitar Você crê nisso? Ô glória! Talvez você conheça essa, e eu quero convidar você com a sua casa, sua família Para dizer que Ele é santo, ô glória! Que Ele é fiel, que Ele é poderoso, vamos dizer juntos, com minha vida Eu quero te adorar, ô glória! Com minha vida, quero te adorar A minha família, quero te entregar Sei que posso sofrer, sei que posso chorar Mas o que eu tenho, Pai, coloco em teu altar Com minha vida, com minha vida Com minha vida, quero te adorar Minha família, quero te entregar Sei que posso sofrer, sei que posso chorar Mas o que eu tenho, Pai, coloco em teu altar Diga, Senhor, agora eu levanto as minhas mãos Agora eu levanto as minhas mãos E abro meu coração Sabe pra quê? Pra te adorar Pois santo é o Senhor Não importa o que vão pensar de mim Não importa o que vão falar de mim O que me importa é que eu nasci Pra te adorar Diga que ele é santo, canse Santo, só tu és santo Oh, não há Deus semelhante a ti Oh, não há santo Só tu és santo Pra te adorar Foi que eu nasci Se você estiver com seu pai, sua mãe aí, seu esposo Sua esposa Abrace ele Pega na mão dele, fica juntinho dele Diga Com minha vida, Deus Oh, quero te adorar Olhe pra teus filhos, tua família e diga Minha família Quero te entregar Sei que posso sofrer Sei que posso chorar Mas o que eu tenho Mas o que eu tenho Pai Coloca em teu altar Agora eu levanto as minhas mãos E abro meu coração Oh, pra te adorar Pois santo é o Senhor Não importa o que vão pensar de mim Não importa o que vão falar de mim O que me importa é que eu nasci Pra te adorar Diga que ele é santo Santo Só tu és santo Não há Deus semelhante a ti Oh, não há Santo Só tu és santo Oh, pra te adorar Foi que eu nasci Eu quero escutar você Eu quero escutar você aí na sua casa Diga Santo Só tu és santo Imagina você está adorando agora Diga Não há Deus semelhante a ti Não há Deus como nosso Deus Santo Só tu és santo Diga pra ele Pra te adorar Pra te adorar Foi que eu nasci Amém Você que está em casa Talvez Você que está afastado dos caminhos do Senhor E está assistindo Está cultuando conosco, né? Se alegrando com os louvores Espírito Santo Tocou no meu coração Pra que eu cantasse uma canção Direcionada a você Afastado dos caminhos do Senhor Escute o quanto Deus lhe ama Nesta noite Este hino é uma oração É uma oração Diz assim Eu disse a Deus Que não mereço tudo aquilo Que ele fez por mim Que sua misericórdia foi quem me trouxe aqui Que sua bondade e sua compaixão Me alcançou Eu disse adeus Sou falho, imperfeito E às vezes eu erro demais Sou limitado, tão pequeno e até incapaz De conseguir lhe agradar De todo coração Eu disse adeus Que o meu maior desejo Era sempre cumprir o seu querer E por mais que me esforce Muitas vezes não consigo nele obedecer Disse a ele com sinceridade Abra a mão de mim Mas Deus me disse O que? O meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas E em meio às tuas fragilidades Sentirás minha grandeza Oh, quando tu pensares Que tudo chegou ao fim Eu tenho solução Solução Eu te renovo Pois eu paguei o alto preço Pela tua vida Eu fiz um grande investimento E não posso perder Vou perdoando os teus defeitos Vou perdoando as tuas falhas Vou perdoando as tuas fraquezas Pois eu quero usar você Eu vou usar você Capacitar você Eu vou te dar um são Vou te renovar Depois vou te encher E através da tua vida Eu vou fazer milagres Vai fazendo a minha vontade Adorando o meu nome Mesmo você sendo falho Mas eu te amo Oh, como te amo Você não tem noção Como o Senhor te ama Você não tem noção Como o amor de Deus É grande para contigo Eu quero lhe dizer Você ainda está respirando Ainda está viva Ainda está viva Porque o amor de Deus Tem-lhe alcançado Nesta noite Crie coragem Você é afastado Dos caminhos do Senhor Não é? Era batizado com o Espírito Santo Sentia a presença Do Espírito Santo Na tua vida Mas está distante E nesta noite Ele está te convidando Ele está te chamando É Pegue aí o teu smartphone Agora e mande essa mensagem Para cá Dizendo Eu quero voltar Porque você foi tocado aí Você está chorando O coração está batendo Mas forte E você está dizendo O que é isso? Será que é um Será que é um mal estar? Será que é um ataque Fulminante que vai acontecer? Não é a presença de Deus Que lhe tocou E você está sentindo A mão do Todo-Poderoso Lhe tocando aí em casa Lhe dizendo Estou lhe dando uma oportunidade Estou lhe dando uma chance Porque lhe amo Olha a voz dele Dizendo Se não fosse O meu amor Aonde você estaria? Oh, aleluia O diabo quer te matar Quer te destruir Satanás te disse Tira tua própria vida E resolve essa situação Mas o Senhor está mandando Eu te dizer Eu vim pra dar vida E vida com abundância Oh, aonde a morte Eu cheguei com vida O Senhor está desmanchando Desfazendo Os projetos Os propósitos Eu queria que você Mandasse sua mensagem Nessa hora pra cá Dizendo Eu quero Eu me rendo Se não fosse Se não fosse o meu amor Pra te proteger Receba força pra voltar agora Pra te defender Com certeza Você está me assistindo Pelo YouTube Quando você pensa em parar Eu te renovo Eu te renovo 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 E se um dia você Me era fracassar Eu te tomo Pela mão direita E te levanto Eu te levanto Te levanto Sou o teu amigo Sou o teu ajudador Deus está te renovando aí Oh, descansa Diga eu quero E é superar Manda tua mensagem Pois eu sou o teu Senhor Olha a voz do Espírito Santo Dizendo Eu cuido de você Eu belo por você Trabalho por você Eu defendo você Sou eu quem te guardo Sou o alento Te protejo Sou meu Deus Recebe renovo Recebe Recebe meu renovo aí Recebe minha graça aí Aleluia Recebe um abraço meu Aleluia 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 E aí oi oi eu vou dar uma grande vida mais para dar a chave o meu sombra meu e te ouvir pronta as súbrias com glórias a três vida de josafá olha com todas quindas que foram testados e para que a vida estrelas estão se entregando, estão se entregando, a unção despedaça o jugo, a unção despedaça o jugo, a unção, aquela unção que estava sobre Moisés, que abriu o mar, a unção que estava sobre Josué, que abriu o Jordão, a unção que estava sobre Sansão, que com uma queixada matou mil, a unção que estava sobre Davi, com uma pedra derrubou o gigante, a unção que estava sobre Pedro andar e a sombra curar, esta unção está despedaçando o jugo, alcançando vidas, restaurando, restituindo, levantando o casco de Londo, olha só, glória. Por que me resgatou, por que me trouxe aqui, por que me queres de Deus, tanto assim, se contra o céu pequeno, e contra ti também, Minha vida destruí, comei, 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 aí você está perguntando, por que me queres tanto assim, por que, pastor Enoque? Filho, eu quero tanto, enxugar teu pranto, te fazer só meu, filho eu quero ser meu Deus, Você não vai morrer não, Satanás não vai te matar não, o céu está te dando vida, tanto, 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 Filho, vem ser meu, filho eu quero ser teu Deus, Alguém que está nos assistindo nesse momento, pastor Enoque, que está dentro de uma casa de recuperação, É forte, É fiel, E você está nos assistindo nesse momento, Está cultuando conosco, E o diabo tem dito tanta coisa na tua mente, Tem dito que você não serve mais para nada, que você não presta, Mas o Senhor está dizendo a você, eu te amo, eu irei te restaurar, Ô glória, eu estou te dando uma nova chance, uma nova oportunidade, Se tu quiseres, se tu quiseres, se tu deixares, eu vou entrar dentro do teu coração, Vou restituir o que tu perdeste, Vou te dar uma unção diferenciada, porque tu era usado, como instrumento meu, Deus está sentindo falta de você, Ah, é mais ou menos assim, Deus falando contigo, Meu filho, Parece tão normal a tua vida, Parece tão comum a minha ausência, Parece até mesmo que mudei, Parece que não vale a pena minha insistência, Ou parece que é mais simples você viver assim, Talvez pra você não faça mais diferença, Olha a voz de Deus dizendo, E tudo que eu queria de você, Era que você sentisse novamente a minha presença, Tenho saudade das noites, Diz que você descia de madrugada, Pra me buscar, E muitas vezes eu chegava do teu lado, Para contigo falar, Para contigo falar, Que grande intimidade meu amigo, Você tinha comigo, Agora mudou, Muitas vezes eu te chamo, Muitas vezes eu te chamo, Te acordo, E você não percebe, Pensa que o sono acabou, Ah, Isso é muito trabalho, Isso é simplesmente estresse, Mas eu estou te chamando, Quero contigo falar, Quero contigo falar, Desce, Ora, Comece a me buscar, Me chama, Me agrada, Eu quero voltar, Voltar a ter intimidade com você, Eu quero te usar na minha casa, Tu és meu instrumento, Te humilha, Te quebranta, Te rende em meu altar, E tu verás, O que através da tua vida, Eu ainda irei fazer, É simples o que eu quero de você, Basta você querer andar, Na minha presença, Meu coração está ardendo aqui a minha alma, Em dizer que tem alguém aí nesse momento, Alguém que está, Alguém que está chorando, Alguém que está se lembrando, Da época em que, Você via Deus, Adorava ao Senhor, E está longe, Você está sentindo falta né, É, Você está sentindo falta da presença, Dinheiro nenhum no mundo, Compra, A presença de Deus na vida, Ah, Não, Não, Carro importado é muito bom, Casa boa, luxuosa é bom, Mas a presença de Deus na vida do ser humano, É a melhor coisa, E Deus está dizendo, Eu estou sentindo falta, Estou com saudade de você, Deus está falando ao meu coração, Que você está com as lágrimas, Descendo dos olhos, E você está sem coragem, De tomar a decisão, Mas o Espírito Santo, Está falando contigo, Eu estou te dando uma oportunidade, E esta oportunidade, Não deixe passar, Não, Não, Não deixe passar não, Deus está te dando oportunidade, Hoje e agora, Neste momento, Nesta live, Só é você pegar a tecla do celular, E começar a digitar, Eu quero me voltar, Eu quero me voltar com muita pressa, Oh glória, E nós vamos, Nós vamos, Estar orando pela tua vida, Nós vamos te apresentar ao Pai, Oh glória, Olha a voz de Deus te dizendo, Tenho saudade, Tenho saudade, Das noites que você descia de madrugada, Pra me buscar, E muitas vezes, Eu chegava do teu lado, Para contigo falar, Que grande intimidade, Meu amigo, Você tinha comigo, Oh, Agora mudou, Muitas vezes, Eu te chamo, Te acordo, E você não percebe, E pensa que o sono acabou, Ah, Isso é simplesmente estresse, Mas eu estou te chamando, Quero contigo falar, Volta, Desce, Te rendo em meu altar, Me chama, Me agrada, Eu quero voltar, Voltar a ter intimidade com você, Eu quero te usar na minha casa, Tu és meu instrumento, Te humilha, Te quebranca, Te rendo em meu altar, E tu verás, O que através da tua vida, Eu ainda irei fazer, Aleluia, É simples o que eu quero de você, Basta você querer andar, Na minha presença, Ande na minha presença, Ande na minha presença, Ande na minha presença, Sou tão imperfeito, Isso reconheço, Mas estou aqui, sei, Sou falho demais, Erro muitas vezes, Tentando acertar, Olha, Mesmo assim, Mesmo assim, Te sinto junto a mim, Mesmo assim, Eu sinto a tua mão, E mesmo assim, Tu estás a me guiar, Ao teu lado sei que vou chegar, Eu não entendo, Eu não entendo, Como podes me amar, Não compreendo, Quanto amor você fiz por mim, Eu reconheço, Que não mereço, Te desagrado, Te desagrado, Mesmo assim, Não abres mão de mim, Me amas, Mesmo sendo fraco, Mesmo sendo fraco, Me amas, Me amas, Sendo tão imperfeito, Me amas, Cheio de defesa, Não abres mão de mim, Não abres mão de mim, Não abres mão de mim, Eu sinto, Eu sinto teu cuidado, E a tua proteção, Te sinto aqui bem perto, Segurando em minhas mãos, Eu sei que às vezes erro, E até te entristeço, Mas quando eu penso em parar, Tua voz eu reconheço, Piano, Ele me diz, Te amo, Mesmo você sendo fraco, Te amo, Mesmo você sendo fraco, Eu te amo, Sendo tão imperfeito, Eu te amo, Filho meu, Apesar dos teus muitos defeitos, Eu não abro mão, Olha Deus assim, olha, De braço aberto dizendo, Eu não abro mão, Eu não abro mão, Eu não abro mão, Eu não abro mão, Não abro mão, Não abro mão, Ah, mas eu falhei muito, Eu já pequei demais, Eu já errei muito, Mas Deus não abre mão de você, Ele perdoa os teus pecados, Ele apaga todas as iniquidades, Joga no mato o esquecimento, E te dar uma nova chance, Oh glória, Não abres mão de mim, Não abres mão de mim, Não abres mão de mim, Título da canção que nós vamos cantar agora, Glória a Deus, Vencer, Adorando. Quando todas as portas parecem se fechar, Quando olho ao meu redor e não vejo uma saída, Quando escuto ao meu lado tanta gente comentar, Dizendo assim, olha, Já não vejo solução, Acho que é o fim da linha, Sabe o que acontece? Aí eu escuto uma voz, Dizendo assim, Dizendo assim, Dizendo assim, Dizendo assim, Eu nunca mudei, Sempre pelejei por ti, E mais uma vez vou te mostrar, Que comecei a trabalhar, Você ainda não está vendo, Mas a vitória vai chegar, Vou te dizer um segredo, Começa cantando, adorando meu nome Vai me glorificando, dizendo que eu sou grande Enquanto você me adora, eu estou pelejando E essa guerra você vai vencer adorando Começa e beba e adorando O que passar vai adorando Na tua vida pode vir, o que vinha continua adorando Vai na tristeza adorando Calamidade adorando Porta fechada adorando Enfermidade adorando Ganhando pouco e adorando Sendo humilhado e adorando Pento contrário e adorando Faltando tudo e adorando Fique sabendo que alguém vai se incomodar E vai fazer de tudo para poder te parar Mas ninguém pode calar tua adoração Continua adorando Tem milagre meu irmão Então adora aí Adora que a muralha cai Adora que o diabo sai Adora que a cura chega Adora que tem pão na mesa Adora que vai ter mudança Adora que tem esperança Adora que vai ter banquete Adora que o dono da festa está aqui presente Aleluia Vai adorando aí Como estiver vai adorando O que passar vai adorando Na tua vida pode vir, o que vinha continua, continua adorando Vai na tristeza adorando Calamidade adorando Porta fechada e adorando Porta fechada e adorando Enfermidade e adorando Ganhando pouco e adorando Sendo humilhado e adorando Faltando tudo e adorando Faltando tudo e adorando Fique sabendo que alguém vai se incomodar E vai fazer de tudo para poder te calar Mas ninguém pode calar tua adoração Continua adorando Tem milagre meu irmão Adora Adora que a muralha cai Adora que o diabo sai Adora que a cura chega Adora que tem pão na mesa Adora que vai ter mudança Adora que tem esperança Adora que vai ter banquete Adora que o dono da festa está aqui presente Só bateria Só bateria Então Adora que a muralha cai Adora Adora que o diabo sai Adora que a cura chega Essa semana vai ter pão na tua mesa Adora que vai ter mudança Adora que tem esperança Adora que vai ter banquete Agora Adora que o dono da festa está aqui presente Adora que o dono da festa está aqui presente Adora que o dono da festa está aí presente Oh, Glória! Eu sou uma luz, Pai do céu, mas que eu tente acertar, mas eu erro, me perdoa, mas não sou de ferro, é difícil, tão difícil aprender a viver, Pai do céu, me disseram, me disseram que o mundo é uma escola, e eu venho pedir, e eu venho pedir-te agora, me ajuda, me ajude a fazer a lição. Oh, Pai do céu, Pai do céu, me perdoa, embora eu não mereça, Pai do céu, Pai do céu, Pai do céu, me perdoa, mas não sou de ferro, mas não sou de ferro, me prepara, pra quando teu filho voltar. Olá, queridos, Pai do Senhor a todos, inscreva-se no nosso canal Cantor Josafá Souza Oficial, receba a notificação no YouTube e acompanhe. Você que não nos segue ainda no Instagram, tem a oportunidade de seguir Cantor Josafá Oficial lá no Instagram, será de bênção. Forte abraço a todos e até em breve.